Graças e paz, feliz semana na meditação de conclusão de sábado e recepção da nova semana de hoje, 17 de agosto, Elas andam com Deus. O tema é quem você é nas redes sociais. No livro de provérbios, no capítulo 14, no verso 1, diz assim, A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba sua. O pecado é o mal da existência humana. Mas existem determinadas épocas em que certas inclinações se acentuam mais que outras. A tendência pecaminosa da geração da segunda metade do século XIX era fugir à realidade, para a melancolia ou os vícios. Pergunto, e hoje? Para onde fogem as pessoas? Qual é o escape? É certo que não há apenas um, mas vários. No entanto, uma tendência cada vez maior hoje, que tem se mostrado como rota de escape da realidade, é o exibicionismo, que segundo o dicionário significa mania de ostentação ou de exibição. Trata-se de uma necessidade excessiva de chamar a atenção para si, apresentando como isso um comportamento até mesmo egocêntrico. Hoje, onde isso acontece com mais intensidade e extravagância é nas redes sociais. É relevante mencionar que não existe pecado em publicar fotos pessoais e de bens materiais nas redes sociais. O que está sendo abordado nesse contexto é a extravagância, a falta de bom senso, o uso desequilibrado das mídias na exposição pessoal, que afeta a moral e prejudica o crescimento e o amadurecimento espiritual de qualquer pessoa. A sociedade vive uma crise moral. Valores como solidariedade, bondade, verdade e lealdade têm perdido lugar para as características opostas. A justiça, a imparcialidade e a integridade são apenas letra morta. A santidade, a pureza e a reverência são coisas do passado. Não existe mais noção de pecado. Há um apelo inspirado para toda mulher que sente o chamado de Deus para a própria vida. Aqueles que têm fé genuína em Cristo serão sóbrios, lembrando-se de que os olhos de Deus estão sobre eles, que o juiz de todos os homens está pesando os valores morais e que os seres celestiais estão esperando para ver que tipo de caráter está sendo desenvolvido. Assim que até mesmo nas redes sociais as pessoas vejam em você uma mulher que espelha o caráter de Jesus. Vamos dobrar os nossos joelhos para falar com Deus? Vamos te pedir, Pai querido, que venha nos dar um caráter perfeito diante de Ti. Que em nós não haja o desejo de sermos exibicionistas, mas que possamos, Senhor, usar as redes sociais para honrar e glorificar o Teu nome. Que o nosso caráter possa refletir o caráter de Cristo e que possamos levar almas a terem o desejo de conhecer as versões. Que o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho não seja o que reflita para as outras pessoas, mas que possamos refletir a humildade, a santidade, a perfeição de Cristo para outros e deixar impresso na vida e no coração das pessoas o amor de Jesus. Te pedimos, Senhor, que perdoe as nossas falhas e as nossas negligências nesse sentido até esse momento e que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome de agora em diante, se assim não tem sido. Que as redes sociais sejam usadas por nós, não para nos enaltecer, mas para honrar o Teu nome, para levar o nome de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem, para mostrar e revelar o caráter e o amor de Jesus a todas as pessoas. Te pedimos essas bênçãos, pedindo uma semana na Tua presença, sobre o Teu cuidado e proteção para nós e para os nossos cônjuges e filhos e a Tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Amém.